Bom, aqui ao meu lado, sem dúvida nenhuma, a grande estrela dessa tarde beneficente aqui na ferroviária, no campo da ferroviária, o Luiz Gustavo, o Guga, ele que é menino nascido aqui em Pina Moegaba, morou lá no IP2, né, muito tempo, é conhecido como Guga aqui na cidade por todos, carinhosamente, hoje está no Bayern Munique, né, Guga, como é que foi, conta pra nós um pouquinho dessa sua trajetória, como é que começou essa sua trajetória no futebol? Então, cara, comecei bem novo, como qualquer menino aí, sonhador, que sonha jogar ou virar um jogador de futebol aí, e comecei a jogar na escolinha de futebol do Evaldo, desde pequeno, daí depois comecei a procurar um lugar ao céu, assim, vamos dizer, daí comecei a jogar pra fora, pra Tabaté e tudo, e com 19 anos eu fui pra Europa, daí fiquei 3 anos e meio no Hoffenheim, e agora em janeiro fui comprado pelo bairro de Munique, e foi uma carreira, até agora tem sido uma carreira bem rápida, assim, pelo fato de eu ter conquistado meus objetivos, assim, de uma forma rápida, e agora estou nos 5 melhores times do mundo, e estou feliz, estou feliz, e é sempre bom também poder ajudar, fazer um jogo na minha cidade natal, que eu não venho sempre, venho só 2 vezes por ano pra casa, então, é sempre gostoso, e agradecer o apoio de todo mundo aí. Que legal, e foi uma responsabilidade grande, chegar no bairro de Munique, aliás, você foi contratado, o Van Bommel, né, saiu, e você chegou pra fazer ali, substituir, não foi isso? Sim, sim. A responsa é grande. Então, quando eu cheguei, ele ainda estava, ele ficou mais um mês no clube depois que eu cheguei, porque o treinador nosso, no passado, que pediu a minha contratação e tudo, então, aí liberaram pra ele procurar outro time. É uma responsabilidade grande, uma responsabilidade que eu sabia desde o começo, pelo fato do bairro de Munique ser um clube muito grande, um clube que disputa os melhores campeonatos do mundo, então, mas eu estou preparado, tenho uma bagagem também legal, já suporto uma pressão bacana, então, estou disposto a novos desafios e ajudar muito o bairro de Munique aí nesses 5 anos de contrato. Legal. Guga, está com quantos anos? Eu tenho 23. 23 anos, a resposta é grande. Fala pra nós a diferença, você que jogou aqui, muita pelada, sem dúvida nenhuma, né, nos campinhos de terra, batida, etc. Qual a diferença, cara, disputar uma Europa agora, uma Champions League, qual a diferença, cara, de gramado principalmente? Então, cara, eu acho que aqui não dá pra ter uma noção, assim, realmente como é, sabe, porque quando você começa a atuar profissionalmente, todos os jogos são uma pressão, assim, uma coisa mesmo de profissão, sabe? Muita gente joga futebol por prazer e a gente, esse é meu trabalho, sabe? Eu entro dentro de campo, é uma responsabilidade grande, eu tenho que fazer meu melhor mesmo, porque minha família depende de mim e se eu não render, eles vão passar necessidade por minha culpa. Então, é muita coisa por trás, é muita responsabilidade mesmo e a diferença é a qualidade, de você disputar os dois jogos da Champions League que eu tive a oportunidade de fazer, que é um dos primeiros campeonatos do mundo, assim, em qualidade. Então, tem que estar bem preparado, tem que estar preparado pro momento, pelo fato que eu nunca tinha disputado também, foram os dois primeiros jogos de todos que virão ainda. Mas, eu acho que isso vem de cada um, né? Eu acho que você tem que estar preparado, tem que estar ali na hora certa, no momento certo, como dizem, né? E graças a Deus eu tava, pude fazer dois jogos bons, infelizmente não demos continuidade, mas foi bem gostoso, foi uma coisa bem boa, vamos dizer, de vivenciar, então fiquei muito feliz. Legal, a bola não bate na canela não, né? Não tem jeito, ela corre redondinha ou não? Tem que correr, né? A qualidade, o nível é bem alto, então qualquer erro pode ser fatal e tem que estar concentrado ao máximo pra poder errar o mínimo, porque só assim, eu acho que pra ganhar uma equipe, ganhar de uma equipe que também tem vários jogadores de qualidade, eu acho que só assim, tem que caprichar bem. Legal, próxima competição do Bayern agora? A gente tem, a gente ficou muito terceiro no campeonato nacional, né? Então a gente tem que fazer ainda um jogo pré-qualificatório pra Champions League, mas a gente tem a Bundesliga, que é o campeonato nacional e temos a Copa da Alemanha e acredito que esse ano a gente vai vir bem forte, porque a gente quer os títulos, pelo ano passado não ter ganhado nenhum título, então esse ano a gente tem que fazer uma preparação boa pra que a gente possa responder a altura do time e dos torcedores. Especial em Deutschland? Ambície, ambície. Deutem, ambíciem, schwer, mas eu fiz o gol. Obrigado. Auf Wiedersehen, obrigado, um abraço. Obrigado, Guga, tá aí a grande estrela deste jogo beneficente hoje aqui na Ferroviária. Guga, tá aí a grande estrela deste jogo. Guga, tá aí a grande estrela deste jogo, 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 tá aí a grande estrela do 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 jogo, tá aí